Sente o grave do mega badigão É o menor beat, piranha Esse é o DJ menor beat, mano Toca a camisa 10 aí pra ele, porque ele merece Esse é o Will DJ, o moleque é brabo, o moleque é foda Eu quero ver se tu é braba e cê tem a disposição Eu quero ver se tu é braba e cê tem a disposição Boa, tá mano, chão, cupo alto e vem jogando, né É o DJ menor, o brabo da portaria Vem com o botão, senta, então vem com o botão Vem com o bondão, danzinha Tadão Vem comandar, vem comandar, não para não É o menor pinte, piranha Esse é o DJ menor pinte, mané Dá a camisa 10 aí pra ele, porque ele merece Esse é o DJ, o moleque é brabo, o moleque é foda Eu quero ver se tu é braba e cê tem a disposição Eu quero ver se tu é braba e cê tem a disposição Vou até mano chão, cupo alto e vem jogando É o DJ menor, o brabo da putaria Vem comandar, vem comandar, vem comandar 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 Se inscreva no canal.